Na noite desta quarta-feira, Juiz de Fora foi palco de um grande evento esportivo. O Tupi enfrentou o Fluminense em um duelo histórico. Foi a primeira vez que o time da casa jogou com o Tricolor Carioca em uma partida oficial. Mesmo com a chuva que caía, cerca de 10 mil torcedores compareceram ao estádio municipal radialista Mário Helênio para acompanhar a partida. Na arquibancada, torcedores alvinegros e tricolores faziam os palpites para o jogo da noite. A expectativa é uma vitória na certa, o time agora é entrosado com o Cristóvão no comando do Fluminense. Ganhar, sempre ganhar. Com o ambiente seguro, pai e filho vieram de Mar de Espanha para acompanhar o confronto. E queriam pouco, apenas um empate. Um grande jogo na região, tem que prestigiar. Nilo, e qual é o seu palpite para o jogo de hoje à noite? Ah, um 0x0 está bom aí, né? É difícil, o Fluminense, time completo, é bem difícil. A segurança e o conforto de quem foi presenciar o jogo foi garantida pelo plano de ação executado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora. O Tupi começou atacando, mas logo o Fluminense mostrou que não seria fácil. No primeiro tempo foram dois gols, marcados pelo atacante da seleção brasileira, Fred. O placar foi aberto aos 27 minutos. Com o toque de Rafael Sobbs, Fred não perdeu tempo e marcou o primeiro gol. E não demorou muito para que fizesse o segundo dele na partida. Com o placar do primeiro tempo e perdendo dentro de casa, o Tupi vai ter que trabalhar dobrado para não ser desclassificado da Copa do Brasil. E quem sofre do lado de cá na arquibancada é o torcedor alvinegro, que ainda acredita que a mudança pode acontecer. Virar não acredito não, mas pode diminuir o placar e para a gente poder ir para o Rio. Eu acho que não tem mais não, mas vamos lá, né? Quem sabe? Mas eu sou Fluminense até o fim. No segundo tempo, o ataque tricolor continuou forte e o gordinho Walter, que substituiu o artilheiro da partida, marcou o terceiro do time carioca. Final, Fluminense 3, Tupi 0. Com o placar definido, terminou o sonho dos alvinegros em continuar na Copa do Brasil. De um modo geral, a gente começou bem o jogo, né? Teve uma postura boa ali, estudando um pouco o Fluminense. Encaixamos os dois contra-ataques. Talvez um capricho maior a gente poderia ter feito o gol. E talvez no momento que a gente estava melhor na partida, a gente sofreu o gol. E aí a equipe sentiu um pouco. A equipe do Fluminense é uma equipe extremamente qualificada, de boa técnica.